Era uma vez um ventinho. O ventinho era muito celerepe, gostava de brincar, soprar o vento por todas as partes. Mas a mamãe vento ensinava a ele que ele devia cumprir suas obrigações. O ventinho de verdade deve acordar cedo, fazer suas tarefas e cumprir com suas obrigações. E o ventinho falava, mas eu não posso brincar? Sim, brincar é uma das suas obrigações. E a mamãe vento foi. Ventinho gostava muito de brincar com as nuvens. E ele empurrava as nuvens para lá e para cá, para lá e para cá. Ventinho, meu amigo, você é muito gostoso, é como uma brisa. E lá ia o ventinho brincando. Mas o ventinho não se esquecia das suas obrigações. Ele passava pelo jardim e soprava um vento bem fresquinho nas plantas. E ele também ajudava o seu papai ventania a soprar as nuvens de chuva por aí. E ele adorava isso. Então, pessoal, o que o ventinho vem falar para vocês é Brincar é gostoso, se divertir também. Mas nunca devemos esquecer as nossas obrigações. Beijos, tchau!